Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, eu sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero, pro teu coração Deus jamais permitirá que o Filho Céu seja a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Quando tudo enfim parece acabado Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus, é Deus quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai te socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim, Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória Não desista, meu amigo, não Pois não é O fim Não ceda Não ceda Confia Confia Que a história não vai terminar assim Descanse 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 Em Cristo Fazendo assim, você será Muito feliz Não ceda Não ceda Não ceda Não ceda Não ceda Confia Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim, você será Muito feliz Fazendo assim, você será Muito feliz Descarnos DalMay Prazer Curava Fez Que seus malditos